Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês mais um vlog de produção. Não está aqui do lado, gente, aquele big cone do cru que está aparecendo para vocês aí na foto, tá? Que eu já tirei e coloquei ele ali do ladinho. Mas eu trabalhei com o cru também, número 6, tá? Barbante número 6 cru, para fazer esse joguinho maravilhoso. E já saiu a videoaula aqui no nosso canal. Vou colocar o link abaixo na descrição do vídeo. Ou você procura um dos últimos vídeos praticamente, gente, faz pouco tempo. Dois ou três dias, quando esse vídeo sair para vocês, que eu vou ter postado a videoaula dessa lindeza, desse suplá. Eu vou passar peso, medidas e o valor sugestivo de venda para vocês. Além de dicas de acabamento, seu trabalho sair perfeito. E falar para vocês, será que vale a pena vender um suplá desse? Um valor bem baratinho, bem acessível? Vamos conferir tudo isso com peso, medidas, né? Fazendo os cálculos certinhos, se compensa, se não compensa. Vou passar tudo isso para vocês no vlog de hoje. Desde já, se você não for inscrito, já convido você a se inscrever. Porque assim você não perde as novidades que eu postar por aqui. O intuito do canal é para te ajudar. Eu espero muito que vocês venham estar gostando, gente. Eu trabalhei com a minha tesourinha simples de sempre. Essa agulhinha número 3. E o barbante número 6. Eu usei esse lilás aqui. Eita, minha agulha caiu misericórdia. Gente do céu. Esse lilás, gente, sobrou esse aqui. Muito lindo esse lilás. Vamos ver quanto sobrou ainda desse jogo. Eu já tinha usado esse lilás, era uma sobra. Tem 226 gramas ainda, lembrando que tem o desconto do cone. Mas eu já tinha feito um trilho de mesa com esse lilás. E o videoaula do trilho de mesa também está disponível aqui no meu canal. Esse suplá é o suplá folha, gente. Ele foi inspirado também no trilho de mesa folha. Que também tem a videoaula aqui no meu canal. Conferi tudo lá. Que está maravilhoso. E agora eu vou estar pesando tudo certo aí para vocês. Vou pesar um por um para vocês verem, gente. Olha, um suplazinho desse ficou com apenas 78 gramas. Às vezes tem diferença em questão da tensão do ponto e tudo. Mas é pouca diferença. Vou colocar outro aqui para a gente ver. Esse outro aqui ficou com 79 gramas. Um grama só de diferença. Então, com dois suplá temos 157 gramas. Três, se você quiser fazer um joguinho de toalhinha também, né? Com três suplá temos 239 gramas. E com os quatro, né? Para completar o jogo, nós temos 320 gramas. Então, com 320 gramas de barbante, você vai conseguir confeccionar o seu joguinho de suplá de quatro peças. 320 gramas, tá bom? Então, é muito econômico. Abri todos aqui para vocês verem, gente. Olha que lindo que ele fica. Dando uma claridade a mais, né? É um lilás mais fortinho do que esse que está aparecendo aí coisa pouca. Porque está muito clara a imagem. Mas é muito lindo, gente. Que amor que ficou. Olha. Que coisa linda. Que lindo que ficou. Nosso jogo de suplá quatro peças. Maravilhoso. Suplá folha. Caula disponível aqui no canal. Super fácil, econômico, rápido de fazer. E são tamanhos pequenos. Esses tamanhos aqui, mas são tamanhos bons, tá? Cabe certinho o prato e tudo mais. E eu vou estar medindo primeiro aqui para mostrar para vocês, né? Como que ficou, tá? Olha que perfeição. Ficou esse joguinho. Gente, esse modelinho de suplá folha, de um tamanho, de um picôzinho aqui ao outro. E ajeitando aqui, tá, gente? Olha. De um picôzinho desse aqui até o outro. Ele ficou... O outro picô aqui, ó. Ele ficou com trinta e dois centímetros. Trinta e dois centímetros dessa ponta aqui. Então, nós temos... O que acontece? Nós temos nesse suplá os lados das pontas, que é o lado que tem o leque. E o lado oval, que é essa parte aqui onde tem os aumentos. Então, na parte da ponta, né? Onde tem o leque, ficamos com trinta e dois centímetros, tá? De largura, né? Acho que é assim que fala. Trinta e largura, altura, que é o mais alto. Eu tô toda perdida aqui, porque é um modelo assim. Vou falar pra vocês. Ele ficou com trinta e dois centímetros dessa ponta aqui à outra, da parte que é o leque, tá? Que não é oval. Agora, da parte oval... Da ponta da parte oval até a outra, olha, do picôzinho da parte oval até a outra, ele ficou com vinte e nove centímetros de comprimento, tá? Largura, comprimento, sei lá, gente. Porque é um modelo assim, que ele é todo, né? E ainda tem como medir assim, né? Que é essa parte aqui, ó, pegando uma parte do meio com a da ponta também, ó. Mas nós estamos falando apenas dessa ponta, da parte oval e dessa parte aqui, retangular, né? Acho que é retangular essa ponta aqui. Tá? Então, dessa ponta pra parte oval. Certo? E o peso vocês viram. Qual o valor que eu estou vendendo e quais as dicas que eu passo pra vocês? O meu suplá, eu confeccionei, ele ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no lilás. Aí, eu passei a sétima toda no ponto alto fechado na cor cru e mais duas carreiras, né? Oitava e nona, que é do bico com lilás. Olha que lindo que fica esse bico, um bico prático, fácil, rápido e econômico. Tudo explicadinho aqui no canal. Pra você que quiser tá conferindo. Lindo, maravilhoso. E esse modelinho aqui, eu vendo a dez reais a unidade, né? Penso sim em aumentar. Porém, até o momento, gente, eu ainda não consegui tá aumentando pra vender de outros valores. Mas eu pretendo sim tá aumentando pra doze. Mais de quinze, não. Mas até doze reais. Eu queria tá mexendo ainda no preço. Vamos fazer ainda testes e tudo mais. Porém, eu vendo a dez reais. Então, quatro peças me dá quarenta reais. Trezentos e vinte gramas. Consigo sim lucrar com essas peças. E olha, gente, vale a pena. Se você ainda não fez esse suplá, assim, nesses tamanhos de trinta centímetro, trinta e dois centímetros. Façam esses tamanhos pequenos, né? Considerado pequeno. Mas aqui, pra minha região, nunca recebi reclamação. Um tamanho muito bom. O pessoal tem gostado bastante, né? Desses tamanhos, assim. Então, não tem reclamação, não, gente. O pessoal gosta muito. Dá super certo. Eu moro no estado do Rio Grande do Norte, né? Nordeste. Por aqui, tá certo demais. Minha dica pra vocês, é estar em... Dá pra você combinar cores, usar sobras. É vocês estarem fazendo aí, na hora de fazer o bico, fazer as adaptações. Pra que saia o mais próximo, essa parte da ponta do bico, próximo da ponta do suplá. Porque, como ele tem esse modelo, esse modelo folha, ele tem a parte oval e essa parte da ponta. Então, a gente tem que procurar fazer isso pra poder dar certo, né? E aí, você ajustando, vai dar super certo. Gente, o vlog de hoje foi curtinho, tá? É, já tenho gravado até hoje outro vídeo com vocês. Cheguei a gravar uma aulinha. Mas ainda tenho outra aula de uma peça nova, ó. Que tá por ali, spoiler. Tô criando. Então, eu convido você que não é inscrito a se inscrever no canal. Você que não é membro, a se tornar membro. Quero agradecer a todos. Não sei se tem um coraçãozinho lilás, mas se você me acompanhou até aqui. Coloca o coraçãozinho lilás, que eu vou ficar muito feliz em saber que você tá me acompanhando. Né? Que você ficou até aqui comigo. Muito obrigada a cada um de vocês mesmo. Que Jesus abençoe a vida de vocês. Vou deixar o link abaixo do meu Instagram. Fica sempre abaixo na descrição do vídeo. Todas as informações pra vocês. Deixe teu comentário positivo pra mim saber se vocês gostaram desse modelinho. Porque eu amei. Achei que ele ficou muito lindo. Super diferente. E é importantíssimo que a gente tenha na nossa pronta entrega peças diferenciadas, né? Peças que venham tá chamando a atenção dos nossos clientes. Isso é muito importante, gente. Porque senão, aquilo ali vai virando aquela rotina, né? Sempre peças repetitivas. Sempre coisas repetidas. E a gente precisa trazer novidades, né? Nossos clientes querem ver novidades. Por isso, eu acho muito importante a gente ter esses modelos novos. Se você não fez ainda, aproveita pra fazer. Porque ele tá bem diferente mesmo. Super chamativo. Eu amei o resultado dessa peça. Olha que lindo que fica. Maravilhoso. Já vou tá tirando aqui algumas fotinhas, né? Já tirei aqui minha velhinha companheira aqui, né? Minhas florzinhas. Pra mim tá tirando as fotinhas. E se você quiser tá apostando pra receber suas encomendas, eu vou tá deixando. Quem quiser tirar o print, fica à vontade. Mas quem quiser uma foto mais nítida, eu vou deixar pra vocês o link do meu Instagram abaixo. E lá eu posto tudo certinho as fotinhas, tá bom? Um beijo. Fica todos com Deus. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau, gente.